Não, não quero nada, eu já disse que não quero nada, não me venham com conclusões, a única conclusão é morrer, não me tragam estéticas, não me falem moral, tirem-me daqui a metafísica, não me apreguem sistemas completos, não me enfileirem em conquistas das ciências, das ciências deus meus, das ciências, das ciências das artes da civilização moderna, da qual me fiz eu aos deuses mortos. Que fiz mal aos deuses todos, se tem a verdade, guardem-na. Sou um técnico, mas tenho técnica só dentro da técnica, fora disso, sou doido, como todo direito a selo, com todo direito a selo, ouviram? Não me nascem, por amor de Deus. Queriam-me casado, fútil, cotidiano e tributável? Queriam-me o contrário disto, o contrário de qualquer coisa? Se eu fosse outra pessoa, fazia-lhes a todos à vontade. Assim como sou, tenham paciência, vão para o diabo sem mim, ou deixem-me ir sozinho para o diabo. Para que haver um dia juntos? Não me peguem no braço, não gosto que me peguem no braço. Quero ser sozinho, já disse que sou sozinho. Ah, que maçada quererem que eu seja da companhia. O céu azul, o mesmo da minha infância, Eterna verdade vazia e perfeita, O macio tejo ancestral e mudo, Pequena verdade onde o céu se reflete, Ó mágoa verresitada, lisboide outrora de hoje, Nada me dais, nada me tirais, Nada sois que eu me sinta. Deixa-me em paz, não tardo, Que eu não tardo, nunca. E enquanto tardo, o abismo e o silêncio, Quero estar sozinho.